Fernando, contamos lá o dia de hoje. Bem, hoje foi um dia curto, fizemos cerca de 6 km, num bom ritmo, embora não quiséssemos ganhar e isso foi bom, ficámos a 4 segundos do primeiro, que é uma maneira de amanhã podermos tentar controlar melhor a corrida. O trajeto era, de facto, muito bom, rápido, técnico, tinha condição, tem a ver connosco, tem a ver com o nosso carro e penso que para amanhã os 180 km vão ser, de facto, muito loucos, porque vai ser uma corrida decidida ao segundo, o nosso principal adversário está na luta, nós também estamos, vamos tentar fazer o nosso melhor amanhã.